O que que tá acontecendo? O Neymar vai ser aquele, vai se jogar, não vai se jogar, sabe? É mimado, não é mimado. Aquelas cobranças do que eu fiz também, em cima do Neymar, porque a diferença do que o Brasil é o Neymar. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti